Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV, pessoal, tarde dessa terça-feira, 20 de abril de 2021, véspera de feriado, a grua número 2 nesse momento não está operando, ela trabalhou muito pouco aqui nos últimos dias, pelo menos pelo que eu acompanhei, hoje de manhã tinha uma carreta cheia de jacarés por ali, bem na parte aqui de baixo, ela descarregou isso aqui provavelmente, vamos ver lá, tem um estoque grande de vigas de jacarés, lembrar, exatamente ali, ela descarregou todas essas vigas, mas pouca coisa foi montada por aqui hoje, não sei se a montagem vai funcionar amanhã, mas está aqui a grua número 2, aguardando o retorno dos trabalhos, né, quem não está aguardando, está trabalhando nesse momento, é a perfuratriz, que vem trabalhando ali bem naquela área finalizada da terra plenagem, né, Olha, o rapaz ali está feliz, cara, aqui tem terra sendo retirada e levada lá para a terra plenagem, e aqui, ó, se tem betoneiras girando, é sinal de que tem perfuratriz perfurando também, bem aqui nessa área, que de certa forma finalizou, Pelo menos a etapa de terra plenagem ontem, né, a perfuratriz se dirigiu para essa área, e nesse momento, ela vai fazendo o seu trabalho por ali, ó, deixando estacas em todo esse local, e ela fez uma perfuração aqui ontem, foi para outro lugar, fez uma outra lá, voltou para cá hoje, justamente porque, a gente já falou algumas vezes, mas vale sempre ressaltar para quem está chegando, agora, né, pelo que me disseram, ela não pode fazer os furos muito próximos uns aos outros, ali de maneira, é, subsequente, né, porque a perfuração pode atrapalhar aquele que foi recém concretado, né, então ela vai fazendo esse revezamento, por ali, ó, não sei se já está bombeando o concreto, ainda não, acredito eu que ainda não, daqui a pouco devem preparar essa área ali, parece que tem uma perfuração que já foi concluída por ali, e logo ali do ladinho dela, uma escavadeira vai fazendo uma emoção de terra por ali, ó, eu acho que esse local aqui, bem ao lado da bomba, pode ter sido um dos locais concretados, ou então foi um expulbo por aqui, né, mas não iriam colocar essa telinha de proteção, se não fosse ser uma perfuração, eu estava achando que ali já foi feita uma, e onde está aquela telinha, deve ter sido feita outra, e outra ali, e agora deve ter alguma naquele cantinho de lá, ó, então, as máquinas estão por aqui, aguardando a vez descarregar o concreto, não sei se já está acontecendo, acredito não, se as duas estão girando para o mesmo lado, e não tem concreto descendo, não é de cá, essa mais próxima, é porque nessa aqui ainda também não começou a concretagem, deve ser daqui a pouco, então vamos acompanhar aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar isso aqui, ó, aqui bem ao ladinho, ó, a escavadeira tirando uma terra por ali, de certa forma, interditando essa via, o espaço que sobrou ali não é suficiente para a passagem dos equipamentos, não, por alguma razão ela está escavando isso aqui, ela está chegando até a camada do BGS, que já foi colocada aqui há muito tempo, atrás do começo do período de chuvas, justamente para, ajudar aí os caminhões a subirem esse trecho, né, então está aí, ó, de certa forma, a obra, as máquinas não conseguem passar por ele não, acho que agora, por alguma razão fizeram essa escavação ali, e a reta escavadeira deve tapar isso ali agora, elas estão sinalizando ele e a área, para o lado de cá, um estoque grande de areia, desceram muita areia lá para o córrego baixo, na parte da tubulação, deve ser para lá também, que deve estar ainda essa parte daqui, essa areia por aqui, do lado de cá já deram, tem as máquinas trabalhando ali, mas não com a mesma intensidade que a gente acompanhou hoje pela manhã, então resta saber o que vão fazer com isso aqui, acredito que a reta escavadeira já esteja ali para tapar esse buraco, mas não sei qual foi a razão de terem feito isso por aí não, a terra planagem prossegue por ali, a gente já passou no outro vídeo, praticamente já não existe diferença, entre os dois terrenos, o da esquerda, além da torre da grua aqui, e o da direita, já estão praticamente na mesma altura, então deve ser, agora os últimos ajustes, as últimas vezes em que a gente vê, a terra sendo deixada por aqui, enquanto lá embaixo, estão se preparando, para a descida da tubulação, mas por enquanto só o pessoal que está por ali, nada, de tubo, o que chegou por ali parece que são compactadores, parece que é um compactador ali na traseira ali da picape, eles devem compactar o entorno desse tubo ainda, enquanto ali a escavadeira continua, fazendo o buraco dela na pista ali, no próximo vídeo, eu dou uma passada por lá para ver, por aqui para ver o que vai dar nisso aí, eu vou então finalizando esse vídeo por aqui, com esse sol do finalzinho de tarde, véspera de feriado, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem, e se inscrevam em nosso canal, é muito importante, para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano, para atleticano, um grande abraço, e até o próximo voo. E aí, Acesse o nosso site www.mesmerism.info